Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, JJ Garage trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal E hoje, vou trazer um vídeozinho rapidinho pra vocês, eu tô aqui, vou dar uma reformada na roda da minha bike Depois eu vou mostrar pra vocês aí o antes e o depois, mas o que aconteceu? Ela estragou o cubo traseiro, né? E aí, eu até pensei, até que eu cheguei com pauta a catraca, né? Mas não foi a catraca, ela estragou, aonde vai o cubo traseiro, aonde vai a catraca aqui, esse rolamento aqui, ó Esse rolamento não, essa rusca aqui, né? Melhor dizendo E aí, beleza, daí eu vou ter que trocar o cubo, né? Daí eu já vou trocar dos dois, na verdade, né? Eu já vou trocar dos dois, já vou colocar cubo rolamentado, que isso aqui é de bolinha, aquelas esferas lá Quem entende um pouquinho de bike sabe o que eu tô falando, né? Mas aí, o vídeo de hoje é outra coisa, é como tirar adesivo fácil É, como tirar adesivo fácil aí, sem sofrer na maciota aqui, ó Você vai precisar de um soprador térmico Eu tô tirando esse adesivo aqui, que eu vou, depois eu vou Vai sair outro vídeo no canal, que eu vou comprar aquela pasta Pasta que tira a tinta lá, pasta que tira a tinta desbastadora, né? Pasta que dilui a tinta, parece uma... é... é... como se fosse uma pasta mesmo, uma graxa, né? Que você passa na tinta, ela começa a sair, né? Eu vou fazer esse teste pra vocês também, que eu quero deixar esse aro V-Max aqui tudo preto, né? Tudo preto não, tudo prata, né? Na cor do alumínio E aí, pra destacar mais, porque preto é feio, né? Preto é feio E aí eu tenho que tirar esses adesivos, tem três, ó Tem três de cada lado, já tirei dois, ó E aí você vai precisar de um soprador térmico Eu acho que secador de cabelo Pega o secador da mulher aí, talvez dê Porque esse soprador aqui é muito mais forte que secador de cabelo Mas olha a facilidade Só vou mostrar um pra vocês, pro vídeo não ficar muito curto Esse adesivo é bem... bem bom mesmo, ó E fica praticamente sem cola, ó Fica praticamente sem cola, aonde tira Você liga no máximo nele aqui, ó Acho que muitos sabem desse... Desse... desse macete aqui Mas muitas pessoas não sabem, né? Pra tirar adesivo de... do carro Pra tirar adesivo de... diversas coisas E aí passa um pouquinho aqui Depois pega na pontinha ele e puxa, sai por inteiro Vocês vai ver E vou tentar fazer com uma mão aqui, né? Que eu tô... uma mão gravando e a outra... E a outra pra mim... tirar aqui Muito fácil Aí eu coloco a minha bike pra rodar de novo Uma das coisas que eu mais gosto é de andar de bike E aí até coloquei a rack lá no carro Só que... fui ver a bike tinha zoado ali, ó Onde eu acabei de mostrar pra vocês a... A... o cubo dela, né? Daí não adianta É baratinho o cubo do... do rolamentado na Shopeia O mais caro que eu vou pagar é a montagem, né? Ó, já tá bom já, ó Ó Ó Aí você pega... Pega uma espátula, alguma coisa, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer com uma mão Tira a pontinha aqui, ó Acho que dá pra fazer com uma mão É tão fácil que eu acho que dá pra fazer com uma mão Toma cuidado que tá meio quente, ó Tirou a pontinha? Você pega na pontinha com a mão mesmo Ó Ó Ó Puxar por inteiro, ó Ó Ó Facilidade, ó Já era Só ficou um pouquinho de cola aqui, ó De nada, ó Colinha de nada no começo, ó O resto, ó Limpinho, ó Então é isso, pessoal Vídeo curto pra vocês É... Esse celular dessa câmera não tá ficando muito legal Quando eu amplio a imagem, né? Mas acho que dá pra vocês tá vendo bem aí Então é isso Deixa o like, inscreva no canal E até o próximo vídeo Esse vídeo como tirar o adesivo Ó, tirei todo esse lado E agora tem esse lado aqui, ó Rapidinho Um minutinho e tira todos esses adesivos aqui, ó Então é isso aí Até o próximo vídeo Falou, é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau